Olá galera, então o que a gente vai fazer hoje meu filho? Não sabe? Nem eu sabia até um pouco tempo, mas a gente vai fazer um pancho Vamos começar cortando a cebola, então pessoal, eu comi um pancho lá em Floripa e eu quero recriar pra vocês A gente vai começar fazendo o pancho na Coca-Cola Então pra isso, primeiro a gente vai ter que cortar uma cebola e descascar Não é piada Por que tu pegou essa faca aí? Ela não é piada Ela não é piada? E tu sabe cortar a cebola? Já viu o pancho com Coca-Cola? Não mãe, a gente vai fazer A gente vai fazer, é isso aí Quer cortar a cebola? Sim A gente chora quando corta a cebola, melhor não Olha aqui meus olhos como é que já tá É emoção de viver Viu? Olha o meu Olha o meu Chorão Beleza, então galera, aqui ó, cebolinha pra nós fritar Essa aí alguma, bota aí dentro Não deixa, sem desperdício Vamos botar isso aqui no lixo Aqui ó, lixinho Pronto E nós vamos precisar de uma Coca-Cola Eu comprei aqui umas coquinhas É nóis Ah, cebolinha Só quero uma Uma coquinha Vamos botar com as outras pra geladeira Eu tomei boinho Então vamos lá, cebolinha na mão É cebolinha De óleo É cebolinha Não é cebolinha na alho Com o lixo de oliva Beleza Vamos botar uma pitadinha de sal É, saltei Eu tomei boinho 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 Um pouquinho mais E eu tomei boinho É eu Só que eu tomei boinho Beleza, eu tomei uma coquinha que a gente queria, né? Então agora, ó É a hora dela, ó Coquinha Por que tu vai botar por cima? Por que tu vai botar isso? Ó, o Xander se afavorou lá Por que eu to botando Coca-Cola? Vai ver Vai ver por que eu to botando Coca-Cola Ó Vamos deixar agora engrossar isso aí Fazer quase um caramelo daqui Olha como é que fica o nosso molho Tá pronto Quando reduzir nesse ponto aqui, ó Chegamos onde nós queríamos Ó Coisa linda, ó Nosso molho de cebola Reduziu Tá no ponto do nosso lindo Então tá, pessoal Tá aqui a nossa cebolinha, ó Feita com Coca-Cola Vai ficar um espetáculo Faz em casa e experimenta Que tu vai ver que é uma delícia, tá? E a nossa próxima etapa agora É preparar a nossa calabresa Tá? Nossa lindicinha calabresa Esse aqui é o ácido O ácido do nosso show Então, pra isso Pode soltar pra pegar isso? Pode Pra tua faca não vai Pega essa daqui pra te ajudar Ó Solta essa daqui Pega essa daqui no cabo Assim E aqui Pronto 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 Pode soltar agora Tá? Não, a gente não vai cortá-la assim Agora, pessoal Um segredinho aqui, ó Pra fazer uma Essa linguicinha Fica um espetáculo, tá? A gente vai furar ela, ó Fazer vários furinhos É, eu adoro Tá? E o nosso segredo aqui, ó A gente não vai fritar ela A gente vai usar a grade Do nosso forninho E vai colocar Ela direto na grade Tá? Mais na frente No comecinho Pra que a gente pegue ela Pra que a gente pegue assim Ó Ela tem um ladinho chato, tá, pessoal? Use esse ladinho E já bota pra baixo, tá? Ó E aqui, ó Pra não pingar no forno A gente coloca essa travessa Embaixo de vidro Pra proteger E não pingar Beleza? A linguicinha tá no forno A linguicinha agora vai dar Aquela assadinha Aquela dourada Bacana E vai ficar com aquelas Marquinhas da grelha Que a gente tá aproveitando Da própria Da própria assadeira do forno Ali, tá? É, também dá pra fazer boi Beleza Enquanto isso Enquanto isso Enquanto isso Eu vou limpando a bagunça Aqui E o chão A gente faz as propagandas Dos canais aqui, né? Porque o rapaz É focado em fazer as propagandas Vocês viram, né? Descreve aqui Faz isso Faz aquilo Faz a... Ixi, não tem mais lugar Nessa geladeira, rapaz Isso é tanta coisa Onde é que eu vou colocar aqui? Aqui Então tá, pessoal A gente já fez O nosso primeiro molho Que é a cebolinha Na Coca-Cola, tá? Agora a gente vai pro mais tradicional Aquele que tem lá No Uruguai mesmo Que o pessoal usa muito Então a gente vai fazer A nossa versão do chimichurri, tá? O que é que a gente conhece Mais ou menos pelo chuchurri Tem milhões de facções diferentes Cada um faz de um jeito Cada lugar lá faz de um jeito Mas é que a gente gosta mesmo É essa daqui, tá? Então eu vou mostrar isso aqui pra vocês Pra começar Já descasquei aqui, ó Três alhos, tá? A gente vai pegar E vai... Paguei aí, filhão A gente vai colocar ele aqui dentro Pra deixar ele bem picadinho Pode botar Pode botar Ó Tá? O alho E eu vou cortar aqui, ó Meio pimentão Tá? Ó O pimentão tem a parte das sementes, né? Eu peguei a parte de baixo aqui, ó Onde não tem semente Semente não vai, tá? Pessoal Ó É Tirar essa sementinha Tá? Pode colocar aqui também, filho Um pouquinho de pimentão Meio do meio do pimentão A gente tem aqui, ó A cebolinha também A gente tem a sapatinha Que tá murcha, que tá feia Sai fora Feia não vai Feia não vai, né? Feia não entra na festa, né? É Porque daí ela não vai dotar, né? Pode cortar meio grosso mesmo Porque a gente vai picar ali Mas se tu não tem um picador Um triturador Tu pega e... E vai fazer Faz uma faca, tá? Não tem eu Não tem mistério É Deve botar aí Pode colocar Deve botar Tá Se não couber tudo Deixa pra próxima vez, tá? A gente vai botar agora Uma cebolinha Fechei Vamos começar então A triturar Faz mais umas duas ou três vezes, filho Vou pegar uma fotinho Enquanto isso Beleza Vamos botar aqui dentro Esse fotinho aqui Olha aí, ó Rapaz do céu A magna parou de gravar E a gente perdeu A finalização aqui Né? Do nosso Timi Chui, tá? Então o que que faltou Eu falar pra vocês Foi limão aqui Um limão inteiro Esprimido Foi tudo triturado ali Um pouquinho de sal E Viná... 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 não Azeite, tá? Um azeitezinho de oliva Foi o que a gente usou Aqui Beleza? Depois disso Eu ainda fiz Uma maionese caseira Sei que a maioria Sabe fazer Então eu não vou Recriar, tá? Aqui a nossa maionese Que eu bati no indicador De ovos, normal Acabamos fazendo E também O preparo aqui Da Linguiçinha Que ficou pronta lá no forno Tá? Também tá prontinha Bem crocante Bem bacana Como a gente queria Pra colocar dentro do nosso Nosso pântio, tá bom? Então foi isso que vocês Acabaram perdendo Que a câmera parou de gravar Acabou a bateria ali E eu não vi, tá bom? Mas beleza Não perdeu nada demais Ah, eu também cortei o pão E coloquei pra dar uma Uma esquentadinha lá no forno, tá? Já vamos tirar ele agora, então Agora foi mais esperto Eu virei a tela da câmera pra cá Eu tô vendo se eu tô gravando É que eu não gosto de ficar me olhando lá Porque se não eu fico olhando pra lá E não olho pra câmera E fica estranho Mas beleza Então o primeiro pântio Que nós vamos fazer Vai ser o pântio kids, tá? Pântio pra criançada A criançada gosta de De menos Menos coisa melhor, né? Então Sai daí, ô chatinho Vem cá Vamos fazer o teu pântio aqui, então Vamos ver Vamos ver se eu acerto Tudo que tu gosta Vamos ver, então O pântio kids Basicamente O que que é? É meio pão Né? Bem que o meu aqui Come pra caramba É meio pão A gente vai pegar aqui Uma linguicinha Vamos medir mais ou menos aqui Tá certo Esse tamanho tá bom E vamos colocar aqui, ó Maionese Vai maionese Beleza Uma maionezinha Vai o que? Vai Aqui E o queijo O queijo é bom A gente dá uma derretidinha No microondas Espera aí Vamos botar no microondas um pouquinho E um queijo cheddar Vamos botar aqui, ó Umas três fatias de queijo cheddar Vamos colocar mais um pouquinho de maionese Aqui por cima Só pra ficar bom Só pra ficar bom E Batatinha palha Esse aqui é o quase Esse é o carne e queijo do McDonald's Olha aqui Tá um cachorro quente na real isso aqui, né? Olha aí Que coisa mais linda Aqui Tá E tá pronto Aqui, ó O nosso Pancho Kids Né? Esse não é o meu Esse é o da mamãe Tu gosta de ketchup? Sim E maionese Maionese já tem Quer ketchup? Sim, mas eu não tentei Esse é o queijo do McDonald's Que eu botei Ah, eu gosto também de colocar Eu sei que você gosta muito de batatinha palha Batatinha Olha aí Que coisa mais linda Vai dizer Até vai vender isso aqui, rapaz Ó Eu venderia Papai Gostei Eu tô louco Eu não tenho de queijo Tu não quer com queijo É sem queijo teu? Então, tá Não tem problema Eu como esse aqui Então, mesma coisa Vamos começar com a maionese E depois eu posso botar a batatinha Vou tomar a minha batatinha Muita maionese Esse aqui é o tradicional Tá? Pante o tradicional Vai, maionese Vai a linguiçinha Ah, podia ser uma linguiçinha maior, né? Tá bom Linguiçinha Colocar um pouquinho do nosso chimichurri Vai um pouquinho Bem espalhadinho Isso aqui é forte, tá? Timichurri E o queijo Por último Nós colocamos Queijo Cheddar Pode ser o mozzarela Normal também Vem ao seu critério Tá? Cadê a batatinha? Ah, achei que tinha se pego Vamos finalizar com batata palha Eu ia botar Eu ia botar Batata palha No tradicional Não vai a batata palha, tá pessoal? Mas eu gosto de batata palha Agora Agora o meu pancho É a nossa Nossa recriação Do pancho Que eu comi lá em Floripa Que é um pancho mais ou menos assim E a maionese Aham Maionese E é também O molinho barbecue Eu acho que eu não tenho aqui Mas eu vou botar o ketchup Eu tenho lá embaixo Depois eu busco Então vou botar um pouquinho de ketchup Mas seria o molinho barbecue Que tinha lá Aí vai a linguiçinha calabresa Linguiçinha mista E aí entra Vou botar pra cá Já me dá uma ajeitada E aí entra a nossa Cebolinha na Coca-Cola A famosa cebolinha da Coca-Cola E aí E esse aqui com cebolinha Olha aí Coisa linda Bacana Esse é o meu E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti